Ah, se não fosse só Coisas do meu imaginar Esperando nascer do sol Admirar o canto de um roxinão Oh, paz que dá Ah, ah, ah Se fosse verdade Ah, se não fosse só Coisas do meu imaginar Esperando nascer do sol Admirar o canto de um roxinão Oh, paz que dá Ah, ah, ah Se fosse verdade Ah, se eu tivesse essa visão Ah, se eu pudesse Mas só quem não Cidade cresce, sobe e desce Esquece até o GPS Fica todo perdidão Eu vi no muro gravitado Algo forte e bem chapado Sobre as cores do mundão Tinha de fundo estampado Céu azul ensolarado Igual desenho de televisão Mas a realidade é diferente O sol quando aparece é de torrar a mente E vários passarinhos Partiram pra outros ninho Pra viver longe da gente É o ser humano construindo Destruindo tudo o que se vê pela frente Seu egoísmo é algo tão doente Pode ser falta de um amor presente Ah, se não fosse só Coisas do meu imaginar Esperando nascer do sol Admirar o canto de um roxinão Oh, paz que dá Ah, ah, ah Se fosse verdade La, ya, la, ya, la, ya La, ya, la, ya, la Se fosse verdade La, ya, la, ya, la, ya La, ya, la, ya, la, ya Se fosse verdade La, ya, la, ya, la, ya La, ya, la, ya, la Se fosse verdade Legenda por Sônia Ruberti